E um levantamento divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, realizado no litoral brasileiro, apontou que de cada 10 praias, 3 são impróprias para banho. Mas aqui no estado, segundo o programa que realiza o monitoramento das águas, o índice de poluição não é tão alto assim. Quem explica o motivo pra gente direto da redação é Cristina Vidal. Bom dia, Cristina. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jane. Todos que assistem o Encontro com a Notícia. Mariana, aqui no estado, por causa da correnteza, a água contaminada é levada para longe da beira-mar e diluída de forma mais rápida. A informação é do programa Água Azul, que faz o monitoramento do litoral potiguar. Mesmo assim, é importante o alerta na hora de ir à praia, para observar as placas de classificação que indicam se ela está própria ou imprópria para banho. Durante todo o ano, 33 pontos do litoral potiguar são monitorados. Na alta estação, esse número sobe para 51. São analisadas amostras das águas para saber a quantidade de coliformes fecais de acordo com parâmetros do Conselho Nacional do Meio Ambiente. O último relatório mostrou que todas as praias monitoradas do estado estão próprias para banho. Os únicos pontos fora do padrão foram locais próximos a rios que recebem despejo de esgoto direto em suas águas. O levantamento realizado pela Folha de São Paulo mostrou que em 1.180 pontos em 14 estados brasileiros, 3 em cada 10 praias brasileiras ficaram próprias para banho por mais de 3 meses no ano passado. Isso significa que a poluição do mar pode oferecer riscos à saúde dos banhistas. Os estados com maior índice de praias com qualidade são Paraná e Rio Grande do Norte, mas o monitoramento nesses locais só foi feito na alta temporada. Em relação aos piores resultados, entre as capitais nordestinas, São Luís tem o maior número de praias consideradas péssimas. Cristina Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cristina. Jônia, é um número muito alto, né? Não tenho dúvida, Mariana. Se a gente fizer um levantamento aqui na área metropolitana das praias, aquelas que estão impróprias para banho, a gente vai ver que nesses últimos anos o que era uma exceção, uma praia aqui, outra acolá, está virando regra. Essas praias que se apresentavam impróprias para o banho estão cada vez mais tempo impróprias para o banho e outras que não tinham esse problema passaram a ter e cada vez com mais intensidade. O problema vem se agravando. A exceção hoje é encontrar uma praia própria para o banho. E a gente não viu ainda um planejamento ou um projeto para reverter esse quadro. O saneamento por si, ele não resolve porque tem os esgotos clandestinos ainda feitos aproveitando a rede de água da chuva, a rede de água fluvial. Então, tem que mudar alguma coisa nesse sentido. E eu até imagino uma situação, Mariana. O turista, o natalense, chega numa praia. Aí diz ali, imprópria para o banho. Ele, precavido, não vai para aquela praia, vai para um outro lugar. Mas, às vezes, a pessoa que trabalha naquela praia, que vende alguma coisa ou que tem um bar nas proximidades, ou sei lá quem, tira a placa. Aí a pessoa chega lá e não vê a placa, que está imprópria para o banho. Aí toma banho. Aí adoece. Aí vai para o hospital. Aí dá um problema de saúde pública. Em se tratando de problema de saúde pública, algo mais radical podia ser feito. A praia, vamos imaginar uma situação. Determinada praia está imprópria para o banho. Apenas a placa talvez não seja suficiente. Bota uma pessoa, um agente de saúde lá, e diz, essa praia está imprópria para banho. Está interditada. Bota umas bandeirinhas vermelhas. Quando tem perigo de morte, por conta de maré alta, não botam lá a bandeirinha vermelha? O problema de saúde pública é tão grave quanto. Bota a bandeirinha vermelha, impede o pessoal de entrar naquela praia imprópria para o banho. Num instante vão resolver. Num instante. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos lá.